Safety Car nesta volta. Repito, Safety Car nesta volta. Sem pressão, então. Bandeira Verde Bandeira Verde Bandeira Verde Bandeira Verde Bandeira Verde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Tchau. Tchau. E aí 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 Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de... E aí 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 Tem combustível para cerca de 3 voltas E aí E aí E aí E aí A última volta começou. Última volta. A última volta começou. A última volta começou. A última volta começou. O tempo vai dizer. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Desempenho sólido hoje, Kali. Qual foi a importância da entrada do safety car? Eu acho que nunca tem a ver diretamente com o safety car. Cada corrida tem as suas oportunidades do jeito que aparecerem. No fim, se resume a quem está ao volante e a sua capacidade de aproveitar a situação. A sua primeira temporada na Fórmula 1 está chegando ao fim. A gente viu que você trabalhou muito, mas há mais alguém que te influenciou nessa temporada? Influenciou? Bom, eu diria que o meu pai, mas não necessariamente da melhor maneira. Eu não me importo o que ele financie a equipe. O que me incomoda é ele querer posar de chefe da gente. Como tem sido trabalhar tão perto da sua família? Ah, um desafio. Todo mundo tem opinião pra tudo. Uma família por si só já é complicada e, no caso da minha, é muito pior. Dizem que a Conor Sport pode desaparecer no fim da temporada. Algum comentário? Essa é uma pergunta pros nossos investidores. Melhor ainda, uma declaração pública deles sobre o assunto. Obrigada por falar com a gente. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção. Eu tô pedindo que você saia da reunião. Você tá brincando. Essa não é a sua equipe. E depois de hoje, talvez nem exista mais. Então saia e deixe os que realmente se importam com o resultado trabalharem. Falamos sobre isso depois, Ackerman. Sim, você pode me ameaçar depois da corrida. Que seja. Vamos, Devon? É, na verdade eu tô pensando em ficar. É. É, eu vou ficar assim. Bom, aí é com você. Me escutem. Nós sabemos o que está em jogo. Se nós corrermos, cada um por si hoje, a equipe morre. A única forma de sobreviver, de conseguir voltar na próxima temporada, é sendo um time. Todo mundo entendeu? Não, não. Aiden. Kali. Atenção. Olhem pra mim. Deu pra entender, né? Sim. Sim. Se hoje vocês se colocarem acima da equipe, não teremos uma. Kali. Vamos pra cima. Sim. E... Desculpa, se eu fui... Uau. O quê? Você tá se desculpando? Sim. Posso te perdoar com uma condição. Qual? Consigo os pontos da sua parte. Ok. Combinado. Ânimo. E aí? Encontrou ele? Não procurei muito, na verdade. O David Alfe fica emburrado? Eu acho que não. Escuta, eu espero não ter causado problemas pra você. Eu não fui nada profissional. Imagina, Kasper. Aquilo foi um espetáculo. Acha que isso vai afetar a decisão dele? Não tento adivinhar mais, Cass. Nessa fase, nada me surpreenderia. É, melhor garantir o resultado, então. Concordo. E boa sorte hoje, Kasper. Acontece o que acontecer. Sou muito grato por tudo que você fez. É, foi um prazer. A Conner Sport merece ter sucesso. Vamos torcer para que o destino queira, Kasper. É o que nos resta. Espero você na pista. Tá, até daqui a pouco. Tá, sinceramente. Olha só o que interessante. Acontece o que você fez. Obrigado. 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 A gente sabe, antes de uma corrida começar, tudo é possível. Tudo mesmo. De um lado, há os verdadeiros ídolos do esporte. Pilotos e equipes que definem o ritmo. Dos quais esperamos coisas grandiosas. Do outro, os azarões. E estamos sempre ali. Sempre dando o máximo por outra colocação, outro ponto. Atrás de uma pequena oportunidade. Um errinho para mostrar o nosso valor. No momento do antes da largada. É como se o mundo prendesse a respiração. Todo mundo está à espera. O ar vai ficando... O ar vai ficando... Vai ficando pesado. Eu sabia que seja... como fosse a Conner Sport. Já tinha deixado sua marca na história do esporte. E estava em paz com isso. Você não estava nervoso. Está brincando? Ok, a gente sabe o cenário atual. Mas tudo pode mudar depois da bandeirada aqui no circuito de As Marina em Abu Dhabi. Luzes apagadas... É dada largada. Luzes apagadas... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos para a reta principal. Aí vem o Jackson ganhando posições. Que espetáculo dele. Até agora sim, David. É um circuito que ele gosta muito, não é? Não me esqueço daquela corrida que ele fez aqui em 2021, lembra? Foi fantástica. Como esquecer? E a Corner Sport precisa de um desempenho assim hoje. A Mayer está regular. O Jackson está dando conta do recado. Bom trabalho, Aiden. Você pode ganhar outra posição. Vamos lá, vamos lá. Tem alguma coisa errada. Avaliando, avaliando. Velocidade caindo. Vamos para a reta oposta. Ele está muito bem, mas calma aí. Está desacelerando. Está parando. Tem algo muito errado com o carro. Acho que ele está com problemas, David. Não sei o que pode ser. Será um defeito no motor? Olha, estão levantando as mãos no pit wall. Ele está fora da corrida. Sim, é isso. O motor já era. Acabou 2023 para Aiden Jackson. Que fim dramático e longe de ser como ele esperava. Aconteceu alguma coisa? Ok, temos uma falha no motor. O Aiden está fora. O Aiden está fora. Repito, o Aiden está fora da corrida. Entendeu? O Aiden está fora. Ouvi. O quê? Deixa eu falar fora. Por quê? Vai, me dá o headset. Tem certeza? Eu tenho certeza de tudo. É isso que me preocupa. Cali. Devon? A gente conversou aqui e acha melhor você não forçar muito o motor do carro. O quê? Por quê? Você está muito atrás, Cal. A gente não quer ferrar o seu motor também. Vai tranquila e termina a corrida. A gente tem que ser realista, entendido? Isso é uma ordem da equipe? O Casper concorda. Você não vai conseguir ganhar tantas posições. É impossível. Vai tranquila, Cal. Confia em mim e observa. Não vai conseguir ganhar forçar um motor normal, né? Vocês estão awake? Não vai ganhar. Não vai conseguir ganhar. Não vai conseguir ganhar. De determinada coisa abençoada. Vamos lá. Está tudo bem, Cali? Sim. Vejo vocês na linha de chegada. Isso aí, ótimo, ultrapassagem. Atenção para essa distância frente, 2.1 segundos. Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. Atenção para essa distância. Você assume o quinto lugar, quinto. Atenção para essa distância. Foi a volta mais rápida da corrida, continue assim. Atenção para essa distância. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Última volta da corrida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bandeira quadriculada pela última vez. Uma grande corrida da Kali Maier. Que desempenho incrível da Maier. A ComSport vai ficar muito contente com o que viu hoje. Dizem que o futuro da equipe é incerto, Anthony. Mas eles fizeram o necessário para voltar na temporada que vem. Pra mim, pra mim, foram um espetáculo à parte. E aí, por favor, eu não sei. E aí, Devon? Nada mal hoje, irmãzinha. Mandou bem. Você fez de propósito. Fiz o quê? Qual é, Dev? Vá tranquila? Eu não sei do que você tá falando. Calma. Tecnicamente, você contrariou uma ordem da equipe. Não tá certo. Como eu não me dei conta na hora? Tá tão óbvio agora. Para de fazer drama, Cal. Ninguém te entende assim. Tô surpresa que o Casper tenha deixado. Muito surpresa. Beleza, eu vou embora. Porque você não tá raciocinando. Tchau. Claro. Tchau. Pai. Califórnia. Feliz com o resultado? Olha, que tal a gente tomar um café amanhã antes de partirmos? Meu voo só parte às três. Sim. Ah, não. Não sei sequer. Conversar, falar sobre a próxima temporada. Seria bom. Ah. Pense nisso. A oferta segue de pé. Parece que você tá em uma negociação. Sempre estamos em negociações, Kali. Espero resposta. A ver... Pense nisso. A ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.